Vamo lá Ta zerado ainda em clã, zero a zero em Vai clã! Essa é nossa Levar o ultimo caneco, que campeonato Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Deu pé Só vai Vem a fera, voltou Fugiu Gal Fugiu Gal Ah, Brizota já tava aqui já Eu peguei o Horkage, tem que ir, tem que ir, senão vai ressar Granada no lixo, granada lixo Caí no buraco, caí no buraco Sniper cravado Sniper cravado no lixo Tem que ressar Rolo, vai pegar todo mundo aí Rolo, vai rolo, vai rolo, eles tão de costas Desculpa É o resto, é o resto Boa, é isso aí, impõe o jogo, não respeita Eu achei que o rolo não tava mais perto, Drix Eu não vi que ele tava no background Então vai É isso aí Vamo lá Eu já vou começar pescando aqui pra eu achar que eu tô de brincadeira Ó, eu falei que eu não tô de brincadeira Volta, 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 vou marcar o corpo Passou o buraco Vamo pegar a janela, Drix Vamo O que você tá fazendo aqui? Hum, foi mal, mal minha, mal minha, galera Não achei que eles ia marcar o corpo Não, 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 só bem o fuzileiro marcar só Ele pode virar agora Eu sou o Tory Eu tô marcando janela avançada Vai, enquanto vocês não pegam Pegou Sai, sai Volta Eles vão marcar o corpo Dricão, cuidado Se você morrer aí fica difícil Vem em cima, Drix Passou o buraco Tem aí ainda, véi Só tem dois aqui Só sai, Drix Só sai Eles vão parar o corpo do HS sumir pra entrar aqui, véi Sim Tem bastante buraco, véi Fuzil número quebrado e sniper na rua Tem na rua da 2, no quebrado Eu acho que vai ser 2 Não, não vai ser 2 ainda, véi Calma Calma, galera Intacto não sai da feira Confia, confia, confia Não sai da feira intacto Eu não vou sair Eu vou confiar, vou confiar Deixa eu aqui, deixa eu aqui Tô vindo um passo Dois Três Bora Já virei Vou... Já subiu, rola Tem um aqui Boa Bomb down Vou granadei a rua, granadei a rua Em cima Tá em cima Tá em cima Tô, tô muito meado Tô, tô muito meado Troca, troca, troca Valeu mesmo Tá em cima Tomei helmet Boa tracar em Tec Boa tracar em Tec Meio da rua, meio da rua tem cuidado Meio da rua Vou desmocar Vou desmocar em meio da rua Mais um Vai ruxar o médico Ruxar o médico na rua Boa Super rola Só sniper em cima Ou embaixo Não sei, costinha O fuzil tava em cima Eu não sei onde tava o sniper Só sniper Deixa eu escutar Tá rua Mantenha lá Troca no safe Na esquina Na esquina Opa Tirei primeiro Mas tudo bem Calma Espera Olha o tempo 8 segundos É nossa É isso ai GG 2x0 É isso ai Quanto mais aonde a gente ganhar No ataque Me dó Bora Puxa onde? Um Tá Beleza Eu vou fechar Drix Pode abrir direto Vou dar 2 Tem Ninguém aqui Ninguém aqui Só sai Eu vou costa Mentira Eu vou não Estão ruxando Já passaram pro bonde? Já Provável Pode fazer aqui O médico vai ruxar Tem um que ruxa Pra dar bulldog Fica ligeiro Não to ouvindo Na rua Granada comigo Drix Lá no Boa Tiro a clay Nossa Cuidado Cuidado Tá no pallet Sniper Pallet Sniper Vai ter 3D Passa 2 3D Granada no meu corpo 34 segundos Clã Isso Passou Pode vir Troca 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 Isso Boa 27 segundos Vou smocar em cima Caiu um lá Deu, remake, ok 2x1 É nossa, quanto mais launch na defesa a gente ganha, melhor Vai lá Tá, eu vou ficar esperando Muito smoke aqui, mas não vi ninguém Granada na 1 Já tem janela Ah, eu tomei já É, eu mosquei muito, mosquei muito Tenta recuperar meu corpo De alguma forma Desce alguém na janela Médico down, é o T, é logo o T Deixa eu ver Vem, 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 vem Boa, Dricão Vai, vai Recupera os corpos, recupera os corpos Bomba aí, bomba aí É de vocês, é de vocês já Não morre, é bem Vai nessa o fuzil Não, não, ele tá na feira aqui ainda Tem sniper, cuidado, Drix Ele já deu a cal que o Drix tá lá Vai arco, vai arco, vai arco Não, não te viu não Não viu, não viu Agora viu Vai ter 28 segundos 28 segundos Tá, só não da cara Tá embaixo Subiu Subiu agora Subiu Boa Aí Baby Rush 1 Beleza Eu tô no pixel Perfeito Vai, vamos que vamos Peguei Brizão rushou em mim Vai ressar já Tenta ficar vivo e bem, boa Eles vão pegar no gol aqui Eles vão pegar o gol Tem dois no gol Ressa rola 9 segundos Relaxa Boa, otário Troca, troca o ebay rola Agora não faz diferença Não passa no pixel Dá uma deslizada Relaxa, relaxa Eles já estão ligados no rush da 1 Vamos ver como é que está a entrada dele Acho que vai ser dois Eu acho Mas fica na 1 Fica na 1 Granada Smoke Eu vou entrar no plant Tá, relaxa Marcando em cima Se vocês ouvirem em feira Me avisa Tá bom Tá fazendo barulho Ai, caralho Já tem dentro do plant Dá pra me ressar tranquilo aqui Só cuidado com o granada Pô, tô me fodendo Tem janela, vai Tem janela fazendo Ainda Não vai 45 Boa, vamos que vamos A gente tem que pegar essa Essa janela Eu vou granadar a janela Eu vou matar Recua Recua, recua Recua janela Peguei Nossa, o T já tá no escadão Velho T escadão avançado No Moringa Vai Moringa Vem, vem Vem pro resolo Vem pro resolo Calma, calma 19 segundos 9, 8 Deu Deu, deu, deu É nosso Isso Pra mim não Pra mim não Pra mim não Que carro absurda Reforçada, vai Fazer o número Quebrado Eu acho que tem Na feira aqui Eu vou marcar a janela Vem, vem Rápido Tem aqui na rua Não, fica aí Fica aí Grada 1 Grada 1 Beleza Entrou janela Não, não entrou não Janela não Tem janela Tem janela É o Tory Me pegou Tá marcando meu corpo Grada nele Eles tão já Pre-pixelando Eu tô marcado Eu vou jogar mais recuado Tem janela Médico Janela Médico É o É o Feira, feira, feira Feira, feira Pega feira E vai costas Sobe na janela Costas Ó, o eBay já pegou Vai Só vem Ressarrola Deixa que o Drix Belo cover Belo cover 20 segundos 20 segundos 13 12 Se precipitaram Nossa Relaxa, relaxa, relaxa Dá pra ter restado o meu corpo, galera É, o rol não demorou Bora, marcar Vamo lá A dois pra eles tá fácil Eu não vou ficar mais no mesmo lugar não A um pra eles Aliás, desculpa Vamo marcar essa maior Na rua, na rua Dá dois Vamo virar Vamo marcar Segura Não dá não, faz barulho só Tem mais nada Tem mais nada aqui não Tem mais nada aqui não Vira, Redrix Vamo virar Se eu pescar, vocês já estão ligados Vem na rua agora Volta Trói da caixa Eu vou ver os pés Segura Tem dois aqui Três Subiu Deu pé, deu pé Fica comigo, fica comigo, guys Marca ele Tá em cima Eles vão tentar pescar, velho Senão eles vão virar Com quase certeza Tem munho quebrado Sniper em cima Quem errou Muitas nades Tá avançado Vem na rua, tem fuzil Vou fechar a rua, flechei Nossa, não segue Sniper down Em cima Só tem mais um Fuzil abrindo Fuzil abrindo Fica a rua Boa Isso aí Vai ter remake de novo Será? Acho que não vamos dar mais remake não Ok 5x3 pra gente O verso do inverso Vou ficar recuado Exatamente Só que é o contrário Por favor Puxado 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 Vou fechar Puxado Da pé, da pé, da pé Granadei rua Granadei rua também Tirei uma clay Acho que foi a clay Do Moringa Voltaram, voltaram A gente já tá sem granada Opa, embaixo Rushfeira 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 Eu acho Eu acho Não, muito perigoso Muito perigoso Vem, vem no L comigo É capaz de não mexer Mas tudo bem Relaxe Vamos morrer aqui não Vamos morrer aqui não Gradou Já vou sair daí 35 segundos Fica de olho O médico vai tá aqui do meu lado Vou smocar o plant Peguei, piscina O Tory tá lá atrás Dá pra restar Vem, vem Insta rest Insta rest O snack tá deitado no gol O snack tá deitado no gol Vai lá, vai lá Treze Doze Dez Nove Oito Boa É isso aí, velho Ia ser perfurante de três, mano Já pensou? Já pensou se eu ia perfurante? Ele ia parar Ele ia parar Eu vi a bala passando no meu olho Eu não sei Ninguém aqui Sobe o ponto Estão vindo, estão vindo Estou bem direitinho Pegaram Um chato, um chato, um chato Ixi, já era Peguei um, peguei um médico Errei Eles vão granadar aqui Bora, 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 eu e você Não deu Não deu Não deu, tá bom, tá bom Seis rounds na defesa Que lindo Squad Vai Prepare A galera Bora, marcação na dois lá Início da mudada Bomba adquirida Eu vou ficar pescando alguém passando Eu vou ficar na rua, cara Porque Eu subo primeiro, hein Os dois Meu Deus Cuidado, rolo Não, você deu errado Foi bem Você nego ruxa Dricão, eu e tu Você tá ligado já, né Dá pedinho aqui, bem Dá pedinho aqui, negão Eu dou pé Eu dou pé Não, eu dou pé Não vi ninguém ainda Pega informação, pega informação Passou o 3D Passou o 3D Errei 3D tem Vamos, só vai Limpo nunca tá Limpo nunca tá Vai ter deck Ou janela e o médico O médico vai tá deck Marcando janela Marcando janela Só vai, só vai Eu subo Eu quero, eu quero Fica um pouco, rolo Será que o nego já tá marcando aqui? Vamos ver Não tá marcando Tem o smoke ainda Pode tá avançado na Na janela Toma cuidado Não tá avançado Calma aí, calma aí, calma aí Não, não tem tempo Agora vamos pro plant Dá tempo sim Pula a janela Faz o que era do feijão Pula a feijão Pula a feijão Ah Bora, Drix Pula a janela HS também, bora Vai, só vai, só vai Arroz é meu 20 segundos Tem que entrar junto Tá down Tá down Dentro do bomb Engenheiro e... Boa Sniper Boa moleque É isso aí Só vai Fica dois na feira Fuzil e... Liker Calma Sobe É tua moleque Faz teu nome Grada grade Vou subir Vou subir Relax Um minuto e meio Ninguém na grade Aonde? Aonde? Fudeu 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 Tem mais um Tem mais um no meu corpo Boa, Moringa Médico down Só você, Ebay Só você Ressa Um minuto Eles tão sem... Ô Ebay Cê tá com granada Hein, Ebay Prum, pre-fire Desce, desce O Dricks junto Então Tá bom, tá bom Relaxa Malminha Eu tentei pegar o snipe Eu tentei pegar o médico O Brizola Ele tá ficando É... Bem na frente do gol Tá ligado? Vamos lá Cá Ebay E Roland Se a gente não ganha esse round Vamos ficar com o rosto Pela Que que cês afim Beleza Puxa e feira com eles É... É... É broico Hein Nossa, os teleportes que o GS dá Faz o plant rápido Sem TN Calma, calma Calma Eles ficam marcando avançado Me dá o pé que eu pego Me dá o pé Tem ninguém aqui Tem ninguém? Então bora Então bora Tem sim Dentro do plant Peguei Só vai Dentro do plant Eu sabia que tinha Sabia Deu uma de besta Só come Só come Só resta Também vou Segura Segura Tem tempo Segura Segura Ah, como? Tancou Tá lixão Peguei Tá lixão Só ali lixão Tá no red Não precisa Não precisa Gol 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 Foi hit Foi hit Foi hit Deve o hit Deve o hit Tá bugado Nossa, olha O teleporte Mano Deve estar gokuzando demais Vamos que vamos Sniper lá no outro Cantinho Se prepara pro fuzil Que ele vai estar lá Nossa Olha ele lá Bora Já entrei Bora Entra azul Entra azul Vai Dricão É nosso aqui Moleque Boa Ressaiu Ressaiu Rápidão Miado Muito miado Muito Aonde? Mantenha nas esquinas Mantenha Calma É só jogar junto agora Piscina 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 Fica comigo Comigo Tá marcando base Cuidado Tá marcando aí Trix Tá marcando aí Ele não tem colete Vai pro gol 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 Tá no gol Tá no gol Aí, aí, aí Tomei 1 minuto e 12 Boa moleque É isso aí Bota pra mamar É, acho que o nego já desistiu Já Não, não pediram Dricão, se eu pescar a gente vai Relaxa Tem double doors Tão ligado Tão com dois snipers Quais pressão, hein Dois snipers Tem um dentro do plant Tem um dentro do plant Véi, pegar o sniper dentro do plant É moleza Só smoca Eu vou smocar Smoca tudo e entra Smoca e entra Não, foi mal Fuziu azul Fuziu azul Peguei sniper Peguei mais um sniper Peguei mais um sniper Vai, vai, vai Avança bem Avança bem Avança azul Boa, só mais um Match point, galera Pra gente fazer história Boa, mas tem a consideração, time A1 Início da rodada Tá, mais um segundo Entra rápido Dois snipers Entra rápido E no plant Errei É esse drop shot Broico Tem avançado Tem avançado Me dá pé, me dá pé Só me dá pé Tá aqui, moleque Fuzil dentro do plant Tá Eu vou, eu vou Pegar pé Tem dois, tem dois Tem dois costas Tá bom, vem, tá bom Bebe Eu preciso de viga Aqui, sato Só um, é só Boa, GG Campeão, moleque Tricampeão Boa, caralho Boa, clã Caralho Isso Isso que é jeito Olha o HS HS Por favor Isso é jeito de Encerrar Warface É isso aí Pronto